Na região Nordeste Mineira, um homem foi preso na cidade de Capelinha por assalto a um posto de gasolina. O crime teria sido cometido com uma faca. Essa que aparece aí na imagem, né? A Alessandra Garcia tá chegando com os detalhes dessa ocorrência. Eu vi a faca, vi algumas cédulas ali. E você vai contar sobre esse caso, Alessandra. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nico, esse crime, inclusive, de assalto, não seria o primeiro cometido por esse homem lá naquela região de Capelinha, de acordo com as investigações da polícia. Ele seria o principal suspeito de vários crimes desse mesmo tipo, de assaltos e de roubos cometidos naquela região. Essa prisão aconteceu no bairro Aricanduva, onde esse suspeito residia. Com ele, a polícia encontrou essa faca, que é a possível arma utilizada nesse crime, também uma quantia de 500 reais em dinheiro e porções de substâncias parecidas com crack e maconha. Esse assalto foi feito a um posto de combustíveis que fica no bairro Maria Lúcia, nos arredores do Anel Rodoviário, ali em Capelinha. Esse homem chegou ao local armado de uma faca, anunciou o assalto e levou essa quantia em dinheiro. Esse homem foi preso em flagrante e já está à disposição da justiça, Nico. Se não é o primeiro, né, Alessandra? Aí tem que investigar, né, onde ele teria cometido outros crimes.